E aí, tudo bem? Eu sou o Lucas do Método Nagô e estamos aqui com mais um episódio da livezinha e esse é o episódio de número 32. E não, eu não estou gravando isso aqui ao vivo, eu estou gravando isso e transmitindo ao vivo justamente pelo fato de que eu não estou presente nesse momento, não estou podendo estar presente. Eu estou numa viagem para Florianópolis a trabalho e por conta disso, esse horário de almoço vai ficar muito difícil gravar aula e eu não queria deixar vocês sem aula porque já fazem 32 semanas que nós estamos consecutivamente trazendo aulas de gestão de tempo e produtividade e eu não queria que fosse diferente essa semana. Então, para manter a nossa dedicação, eu estou gravando um pouco antes, uns 2, 3 dias antes para você não ficar sem esse conteúdo, beleza? Esse conteúdo vai estar sendo transmitido ao vivo no YouTube e depois vai estar na nossa plataforma. Então, se você for no meu canal do YouTube e olhar as lives gratuitas, você vai ver que tem algumas aulas, mas não estão todas lá. Deve ter umas 3, 4 aulas só até o momento. Por quê? Porque eu não deixo disponível por muito tempo. Eu deixo disponível até 7 dias mais ou menos esse conteúdo e depois disso eu tiro do ar porque esse é um conteúdo pago. Somente as pessoas que têm acesso à plataforma da livezinha ou também ao curso do Método Nagô conseguem ver essas lives. Todas as 32 lives e todos os 32 e-books, porque todo e-book gera uma aula. Então, para você ter acesso, são dois caminhos. Ou você assina só a livezinha, 97 por ano, e você tem acesso das 32 lives mais as próximas 56 semanas, né? Então, 56 aulas tempo à frente. Ou você adquire o curso do Método Nagô, que de fato é o curso mais completo de gestão de tempo e produtividade saudável que você vai encontrar nessa internet. Eu falo isso com muita tranquilidade, porque esse curso está super completo. Aulas curtas de 2 minutos, facinho. O link está na descrição do vídeo. E lá dentro do curso você tem acesso a todas essas aulas. Isso aqui é um bônus que nós colocamos lá para o curso, tá bem? O tema de hoje é organizando os seus blocos de nota, o guia completo. Hoje eu trouxe um guia para você não perder mais aquelas notações que você faz no post-it, no bloco de notas, seja lá onde você colocar. Agora você não vai mais perder, porque eu vou dar algumas opções para você fazer em ferramentas diferentes. Você escolhe o que você achar melhor para você. O mais importante, como sempre, é você entender como fazer isso, né? O como. É a metodologia. Aí a ferramenta você escolhe o que você achar mais legal. Eu sempre trago as ferramentas ou as mais básicas ou as mais utilizadas. No caso de hoje, eu vou citar o Google Keep, que muita gente usa, o Notes da própria Apple mesmo, que muita gente usa também. Inclusive, eu estou trazendo conteúdo exclusivo daqui a algumas semanas, que é como fazer o Notes de uma forma tão inteligente que você vai virar um segundo cérebro lá dentro. Estou tirando minha meia que eu tomo calor. Vai virar um segundo cérebro lá dentro e você consegue fazer coisas que o Notion, que o Evernote não faz, inclusive, dentro do Notes. Então, eu estou montando ela ainda. Assim que eu montar, ela vai ser exclusiva para quem tem acesso ao curso do Método Nagul, tá bom? Esse é um conteúdo exclusivo, mas em breve vai ter também. Eu vou falar também sobre o Notion, obviamente, e eu vou citar também o Evernote, que é o meu antigo segundo cérebro, que ele ainda está com os documentos lá. Então, vai ser legal trazer ele também, tá bom? Então, bora lá. Bora lá, que agora não tem muito com quem conversar aqui agora. Estou sozinho aqui falando, né? Mas o que eu vou pedir para você é comente tudo o que eu for falando aqui e perguntar para você. Comenta lá no vídeo, porque daí eu consigo ver e responder você depois, tá bom? Opa! Então, vamos para... Vamos aqui para o nosso famoso, famigerado mapa mental, né? Organizando os seus blocos de nota, o guia completo. É muito importante você organizar. Primeiro, pela economia de tempo. Encontrar rapidamente o que você precisa significa mais tempo para outras atividades importantes. Uma coisa que eu acho muito interessante de falar aqui é que você pode chegar aqui e me dizer tá bom, Lucas, é legal organizar as notas no computador e tal, mas eu sou uma pessoa muito offline, eu gosto do caderno, do papel, e eu não consigo viver sem. E eu não vou discordar de você, eu vou, inclusive, incentivar que você faça. O importante é você fazer as anotações, o importante é que você organize essas anotações, mas a questão do digital não é um ou um ou outro. Pode ser um e outro. O digital pode complementar para você. Quando eu sugiro que você use o meio digital? Para as informações mais importantes que você anotou no teu caderno, por exemplo. As informações que você vai querer buscar um dia. Porque você já deve ter passado por isso na época de escola, quando você precisa encontrar a anotação que eu fiz em uma aula lá de matemática do ano passado. Primeiro, você vai ter que encontrar o caderno. Segundo, você vai ter que encontrar qual caderno dos cadernos de matemática, porque são vários cadernos que você vai ter. E depois você vai ter que encontrar nas folhas, uma a uma, até você encontrar a anotação que você tinha feito. Então, não é que você não vai conseguir fazer isso, você vai conseguir. Tranquilão, você vai conseguir fazer isso. O problema é o tempo gasto e a energia gasta para encontrar isso. E é esse ponto que eu acho que o digital nos ajuda. Porque hoje, a tecnologia está tão avançada, que é possível você fazer coisas com dois cliques e você encontra uma anotação. Então, é muito mais sobre organizar antes e depois você só vai executando. E é muito legal, é muito fácil. Você vai ver que não vai ter muito problema para isso. Clareza mental. Um ambiente organizado reflete uma mente organizada. Quando suas notas estão em ordem, fica mais fácil se concentrar nas tarefas. Muitas vezes nós perdemos o foco procurando as coisas. E a ideia aqui é você não perder tempo para procurar. A ideia da tecnologia, ela vem para ajudar a tirar da nossa vida aquelas operações que a gente só gasta tempo. Entendeu? Então, aqui vai facilitar muito a sua vida quando você tiver um ambiente mais organizado. E agiliza o fluxo de trabalho também. Com o sistema de organização eficaz, você pode passar o planejamento, a ação, de forma mais rápida e eficiente. Então, quando você for executar a sua atividade, você vai executar com muito mais agilidade, porque tudo já está organizado. Talvez você já até use um bloco de notas no teu celular, no teu computador, mas está aquela bagunça que você nunca acha nada, você tem que ficar procurando. E a ideia é só que você gaste menos tempo com isso. Só isso. E é muito bom, gente, porque ele vai realmente se tornando um segundo cérebro e você vai começando a usar o seu cérebro mesmo para pensar e para raciocinar, que é o que realmente importa. E qual é o processo de fazer isso? O processo hoje é muito conhecido como o segundo cérebro. Inclusive, existe um cara chamado... Vou vir aqui. Segundo cérebro. Tem um cara chamado Tiago Forte que tem um livro sobre isso. Inclusive, eu não li esse livro ainda. É um livro que eu preciso ler e eu vou, inclusive, fazer assim. Eu vou adicionar na minha lista porque é um livro que eu quero muito, muito olhar depois. Esse é um livro... Vou colocar na descrição, tá? O link desse livro para você clicar. Clica nesse link que eu vou te mandar porque você ganha... Você não ganha nada, né? Você vai comprar da mesma forma que você vai comprar, é normal. Mas o Lucas vai ganhar uma quirelinha de comissão justamente porque eu sou um parceiro da Amazon. Então, se você puder me ajudar, caso você queira comprar esse livro, compre do meu link, por favor. Vou deixar o link na descrição, tá bom? E a ideia aqui é só você criar e organizar. Você pode criar as notas do jeito que você quiser, mas no final do dia você só organizar elas ou assim que você terminar a nota você já organiza elas. E sempre usar a mesma lógica de organização. Qual que é a mesma lógica de organização que a gente sempre usa aqui? é vida pessoal e vida profissional. Aqui não precisa do projetos e talvez um dia. Não necessariamente, tá? O talvez um dia, ok. Pode até ter. Porque o projeto você não vai colocar notas por um tempo e depois você vai colocar na tua vida de fato. Porque no nosso formato de organização o projeto é pra você organizar tarefas que tem começo, meio e fim. Mas no caso das notas elas vão ficar guardadas. Então, o que eu sugiro você fazer é deixar a vida pessoal, vida profissional e talvez um dia. Então, eu vou colocar aqui. Opa. Peraí. Peraí. Ah, eu digo aqui. É pouca organização por conta do processo. Então, eu vou colocar aqui. modelos. Pessoal. Profissional. Talvez um dia. O que eu vou colocar em cada uma delas? No pessoal você pode colocar subcategorias. Por exemplo, finanças. Por exemplo, estudos. Por exemplo, livros. design. Qualquer tipo de assunto. Qualquer tipo de assunto você pode colocar. E aí, gente. O que eu ia sugerir pra vocês fazerem. Essa é uma maneira que vocês podem fazer. Aí, profissional, você pode colocar trabalho. Um. Trabalho. Dois. É uma forma que você pode fazer. E talvez um dia. O que pode ser? Lugares que eu quero viajar. Filmes para assistir. Ou talvez um dia são coisas que você em algum momento você quer fazer. Mas é uma listinha justamente pra você guardar. Sabe? Então, você pode colocar dessa forma. Outra forma que você pode colocar. Então, eu vou colocar modelos. Vou colocar aqui como modelo 1. Tá? Como você pode ver, não tem uma maneira não tem uma maneira certa, uma maneira errada. Existem várias maneiras. Eu vou dar duas que eu acho que são boas. Esse é o modelo 1. E o modelo 2 que eu vou sugerir pra você é você divide entre o que quando quem e o que quando quem deixa eu lembrar qual que é o outro. Deixa eu olhar aqui mais fácil. É exatamente isso aqui. Opa! Gente, o que eu fiz? Eu apaguei o negócio aqui. Ah! Só saiu daqui. Que susto! Chegou já perdido já. Peraí que deu uma zica aqui. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Mas, gente. Peraí. Deixa eu... Como sempre dá uma cagada aqui no meio, né? Deixa eu olhar aqui. Deixa eu só arrumar aqui pra não ficar uma bagunça na vista de vocês. Nossa, gente. Eu fiz uma cagadona aqui sem tamanho. Sem tamanho. Ficou uma cagadona sem tamanho aqui que eu vou arrumar. peraí. Peraí. Move tag. Move tag. Aê! Consegui arrumar. Uf! Que susto! Nossa! Deu um gelão. Que gigante! Então, aqui, ó. O que, quando, quem e consulta. Tinha esquecido do consulta. Consulta. Então, no que você pode colocar os assuntos. Tá? No quando você pode colocar as datas. No quem você pode colocar pessoas envolvidas. E no consulta ele já diz como nome, né? Aqui em consulta, por exemplo, eu coloco você pode colocar o talvez um dia. Opa! Você pode colocar aqui o talvez um dia. Você pode colocar comprovantes. Tipo, comprovante de pagamento. Você pode colocar tudo aqui se você quiser. Então, esse aqui é o que eu utilizo para fazer o segundo cérebro, por exemplo, tá? O modelo 2. Mas o modelo 1 funciona tão bem quanto, tá? O profissional, pessoal, é uma forma mais simples de fazer. Mas funciona. E no modelo 2 mesma coisa. Funciona também, tá bom? Então, deixa eu voltar aqui. Ah, inclusive, ó, a senha da aula de hoje vai ser, ó, bloquinho do Nagol, tá? Essa é a senha da aula de hoje. Se você está assistindo pela primeira vez, anota essa senha que depois eu vou te mostrar como você faz para ganhar o teu e-book de graça. E o primeiro processo é o processo de limpeza, né? E o primeiro processo é o quê? Você fazer essa categorização inicial, que é os modelos que eu te passei ali. Você não precisa criar todos os modelos, todos os assuntos agora. Você cria em cima das notas que você tem e depois você vai criando conforme demanda. Entendeu? E depois a subcategorização como eu mostrei para vocês eu vou mostrar de novo ali daqui a pouco, tá? O importante é que você tem uma rotulação clara. A rotulação, o que é uma rotulação clara? Uma que você não precise pensar. Tipo, no primeiro pensamento teu já vem a palavra certa, a palavra que tem que ser, tá bom? Deixa eu só puxar a minha luz aqui que ela está acabando. Minha luzinha de bateria aqui. Aí. Pronto. Minha luzinha está se apagando já. Beleza. Falamos do processo e agora a gente vai falar de organização das notas. Essa aula ela é rápida porque eu vou ter que mostrar na ferramenta, entendeu? Então eu vou mostrar as ferramentas aqui e faltou o Evernote que eu vou mostrar também. Eu vou começar pelo Evernote justamente porque eu já tenho pronto, tá bom? Depois eu vou mostrar o Notion e assim vai. Então mostrando aqui o Evernote. não é uma aula de ensinar a mexer na ferramenta, tá? É uma aula de ensinar você a organizar dentro da ferramenta. Então se você utiliza o Evernote se você não utiliza o Evernote e quer utilizar tem uma aula no YouTube falando sobre o Evernote do Lucas, tá bom? E já ensina a fazer isso inclusive. O Evernote ele funciona da seguinte maneira. você tem as notas aqui ó você tem os cadernos e nos cadernos você tem as notas entendeu? E aí como que eu monto um segundo cérebro no Evernote? Você só vai criar um caderno chamado gabinete que você pode chamar de qualquer outra coisa pode chamar de segundo cérebro inclusive vou chamar aqui ó vou mandar um nome novo aqui second brain e um outro chamado inbox que como sempre nós temos uma caixa de entrada e aqui é a nossa caixa de entrada de notas então toda nota nova entra aqui na caixa de entrada olha só 50 receitas de lanches fitness para uma alimentação rápida e saudável e aí no nosso segundo caderno imagina um caderno de 10 matérias que você coloca tudo lá dentro cada folha é uma nota só pra você entender cada folha é uma nota ou se você preferir cada folha cada folha do caderno é uma matéria pode pensar dessa maneira também ou cada nota do Evernote é uma matéria com várias páginas lá dentro tá bom então se eu olhar o segundo cérebro olha a bagunça que é aqui Lucas mas isso aqui é organização? é uma organização só que não é por aqui que você vai acessar inclusive talvez seja a terceira vez que eu estou olhando isso aqui na minha vida tipo olhando dessa forma aqui porque aqui eu não acho nada onde que eu vou achar? eu acho na própria busca eu vou buscar aqui produtividade saudável eu vou achar todas as notas relacionadas a produtividade saudável essa é a hora boa de usar a tecnologia porque eu só escrevi uma palavra e ele já me trouxe tudo eu posso procurar também por uma categoria tipo a categoria de design tá vendo? um filtro ele chama de filtro aqui então eu vou procurar sobre design todas as notas de design vão estar aqui fácil de encontrar então o Evernote ele monta como se fosse um caderno eu amo o Evernote Evernote pra mim foi o melhor lugar de fazer segundo cérebro até o momento tá? eu fiz o Evernote eu fiz no Notion e agora eu estou fazendo no Notes do Macbook pra eu testar mas até o momento eu achei o Evernote melhor pra isso apesar do Evernote ser um pouco pesado às vezes e pra você criar é muito simples o que vai mudar não são as notas as notas vão ficar daquela bagunça que a gente viu ali dentro do nosso caderno vamos ter dois cadernos e é isso o que vai mudar são as tags e as tags são os filtros que a gente utiliza que nós vamos fazer naquele formato que eu mostrei pra vocês o que quando quem e consulta por que que tem esses pontinhos aqui o que que você tá vendo esses pontinhos antes do nome esses pontinhos é só pra organizar da maneira que eu quero então tipo eu quero que fique o what primeiro depois o when who e consult então eu uso códigos antes caracteres especiais antes justamente pra ele aparecer na ordem que eu quero em o que são os assuntos lembra? e dentro dos assuntos eu posso colocar todos os assuntos então ó todos os assuntos de nota estão aqui e você vê que tem subnotas então aqui é uma aqui é uma categoria what aqui é uma subcategoria que são os assuntos e tem uma sub subcategoria e você pode criar mais ainda se você criar mais uma aqui ó ó sub tag você pode ir criando sub tag se você achar necessário a minha sensação é que não precisa de ter tantas no começo eu tinha feito muitas olha só e depois eu fui vendo que não tem tanta necessidade de criar tanto assim cada vez mais eu vou diminuindo isso então em o que eu coloco o assunto em quem em quando eu coloco datas então eu coloquei primeiro o mês janeiro fevereiro março abril e coloquei o ano também então por exemplo se eu quero criar uma nota de outubro de 2021 eu coloco as duas tags nele eu coloco essas duas categorias porque daí quando eu precisar procurar todas as notas de agosto de 2021 eu vou encontrar entendeu porque o lance das categorias é o cruzamento delas você pode usar várias categorias e ir fazendo filtros personalizados da forma que você quer e aí eu vou te mostrar uma coisa muito interessante que é o que aonde o notion na minha opinião dá um cacete no evernote primeiro isso aqui é muito legal tá isso aqui eu achei sensacional você vai cruzando as notas vai procurando tudo que você quer então ó eu quero ver fazer um filtro aqui ó vou colocar janeiro vou criar esse filtro vou colocar mais um filtro na gol aqui ó então todas as tareas todas as notas do na gol em janeiro então essas duas aqui ó tá vendo é assim que eu faço no evernote que já funciona muito bem aí como que funciona o dia a dia o dia a dia é simples cara você vai pegar aqui ó ah vou criar uma nota nova você vem aqui cria uma nota nova ó cria uma nota beleza vou colocar aqui o título escrevo o que eu quiser inclusive ele tem um editor de texto aqui super legal e tal como eu tô dentro do second brain ele tá criando direto aqui e aí aqui embaixo ou em cima deixa eu ver já até esqueci onde fica nossa onde fica que eu esqueci agora ah é na nota aqui ó não não é não peraí gente desculpa que eu faz tempo que eu não mexo e agora acho que mudou o lado eu não sei onde que coloca aqui more não aqui ó edit tags aqui tá vendo aqui você vem edit tags e aí você coloca a categoria que você quiser então você pode buscar aqui ó na goal posso colocar a tag do na goal posso colocar a tag 2022 sei lá e aí você vai colocando as tags e ela vai se cruzando depois entendeu eu vou apagar isso aqui porque eu não vou usar era só pra mostrar pra vocês como funciona o legal do Evernote que eu acho interessante ele tem uma extensão no Google que chama Evernote Web Clipper que ele faz o que? aonde você estiver dentro do Google Chrome você consegue transformar ele numa nota lá dentro do Evernote então olha que legal você consegue fazer exatamente isso você consegue colocar transformar ele num artigo transformar ele numa página completa então gente o Evernote é uma ótima solução pra você organizar suas notas tá eu super recomendo usei por dois anos adorei no celular você consegue mandar áudio gravação tem uma coisa legal no aqui não vai mostrar eu acho deixa eu ver ó aqui tem várias coisas que você pode colocar tá vendo mas no celular por exemplo você pode escanear tipo você tá lendo uma coisa no computador ou tá lendo uma coisa no livro você pega celular você pode tirar um scanner você pode escanear coisas então você pode escanear comprovantes aqui também então tem uma série de coisas legais que você pode fazer no Evernote falar do Evernote vamos falar agora do do Notion tá o Notion a mesma coisa eu vou aqui no meu cérebro aqui ó meu cérebro coloquei meu cérebrito aqui tá coloquei meu cérebrito aqui pra vocês verem e aí a minha organização é a mesma coisa aqui ó o que né what when quando quem who e consulta coloca as mesmas coisas aqui e aí eu posso criar minhas tagzinhas né tenho as tagzinhas de acordo com os assuntos que eu tenho aqui vários assuntinhos aqui no quando você coloca a data direta no quem você pode pôr a pessoa referente ao que você tá fazendo e consulta tem aqui template referências feedback eu posso colocar aqui também o que é legal do Evernote ou do Notion perdão Evernote eu já falei é que no no Notion você pode criar essas caixinhas assim que ficam mais bonitinhas você pode colocar ícones diferentes por exemplo ó fundamentos aqui avaliação heurística avaliação opa avaliação heurística de interfaces tá é um livro que eu li de design ó o que livro e design então sempre quando eu buscar por livro ou por design eu vou encontrar ele em novembro de 2022 eu poderia colocar no quem o autor do livro poderia mas pra mim não vale a pena porque eu sei que eu não vou ter muitas notas desse autor talvez esse autor nem seja tão conhecido tá mas enfim eu acho o Notion esteticamente muito mais bonito né você pode fazer muitas coisas com ele aqui são as minhas notações referentes ao 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 livro tá que eu fiz e uma coisa interessante você pode pôr um ícone um ícone que você quiser aqui o que eu fiz que eu gosto de fazer eu procuro pelo livro tipo ó avaliação heurística de usabilidade aqui por livro ó eu venho aqui esse é o livro tá eu pego esse livro aí eu venho clico no botão direito aí eu copio aqui ó copiar endereço da imagem ele vai pegar o link da imagem tá vendo ó ele vai dar o jpeg que vai dar diretamente aqui aí eu venho aqui e venho custom e colo aqui entendeu e aí ele faz exatamente ele fica com o ícone que eu quero por isso que fica mais bonitinho consigo deixar bonitinho dessa maneira assim ó ó uma pergunta mais bonita o livro da que eu tô lendo eu deixo o íconezinho tá certo que aqui não dá pra ver direito né mas pelo menos de longe eu consigo identificar o que eu tô olhando e qual que é o diferencial do Notion referente ao Evernote nesse caso o Notion você pode criar visões filtradas você pode criar filtros salvos então por exemplo aqui esse tudo é como se fosse o Evernote vamos abrir aqui de novo é como se fosse esse aqui ó esse olhar aqui no Notion é esse carinha aqui ó ih eu fechei o Notion não tá aqui é isso aqui ó tem todas as minhas notas aqui tá tudo aqui ó até olha só que legal é seguro do polo tá aqui também tá tudo aqui só que quando a gente olha pelos filtros você pode olhar as tags os filtros prontos aqui mas você vai ter que olhar um filtro por vez ou você faz da mesma maneira que eu falei você vai procurando os filtros e ele vai se interligando aqui eu já posso deixar salvo então por exemplo eu salvei todas as notas de talvez um dia todas que eu quero consultar com talvez um dia eu deixei a visão personalizada porque são coisas que eu quero ver com mais agilidade então tá aqui eu fiz um filtro só dos meus livros então de todas essas notas aqui aqui eu olho somente os livros que eu fiz e anotei então muito mais fácil aqui embaixo fica a minha caixa de entrada então eu montei essa caixa de entrada aqui já vou te mostrar quando que eu uso ela aqui ó além dos filtros eu separei só filtros de design ainda mais filtrado ainda o filtro do filtro e aqui eu coloquei em inglês mas você pode colocar qualquer coisa ó vou vir em mais só pra você ter noção da loucura que dá pra fazer vou clicar em mais eu vou colocar teste tá vou colocar done só pra criar aí criei ó tá vendo teste vai aparecer aqui e aqui nós vamos fazer o nosso filtro como que você quer ver você quer ver em table você quer ver em board como que você quer ver vou deixar em table tá quais propriedades que eu quero que apareçam ali vou deixar todas porque mas se eu quisesse só deixar vou deixar só a propriedade quando aparecendo só pra vocês verem vou tirar todas vou deixar só o quando tá quais filtros eu vou colocar apenas quando e eu vou colocar past vou colocar do último ano aqui do último mês sei lá todas então o que eu tô fazendo tô fazendo um filtro de todas as notas feitas no último mês eu vou ter que colocar mais porque talvez não apareça nada porque eu não esse aqui eu não tô utilizando muito agora aqui vai ser qual ordem você quer que apareça então eu vou colocar na ordem do quando na ordem ascendente vou agrupar de alguma maneira ah eu vou agrupar por assuntos de repente não eu vou separar por por meses tá vendo essa vai ser a separação de agrupamento que eu vou fazer e é isso vou fazer só isso pronto fiz aqui olha que interessante quando a gente fez o teste ó aqui ele aparece isso aqui aparece notas que não tem data que eu não tenha colocado data aqui ó abril maio junho julho agosto tá vendo eu fiz um filtro da maneira que eu queria e aí sempre que eu abrir ela vai tá aqui esse é o interessante entendeu então no notion ele facilita muito dessa maneira eu já deixo tudo pronto minha visibilidade e eu olho da maneira que eu quiser eu fiz um só pra inglês por exemplo todos os meus estudos de inglês ele tá aqui gosto muito também tá mas você viu que é da mesma maneira esse esse segundo cérebro do notion especificamente eu tenho ele à venda no meu site no metodonagol.com.br tem um kit de templates de organização lá nesse kit tem o segundo cérebro ou no curso do metodonagol olha só o curso do metodonagol além de você levar você ter acesso a todas as aulas todos os ebooks ao curso que é sensacional você também tem acesso a templates como esse então esse é um template pago mostrei pra vocês como que faz quiser fazer pode fazer mas se você quiser pronto ele tem lá já também agora eu vou mostrar pra vocês o google keep então o google keep ele é um pouquinho pra não dizer muito mais limitado mas dá pra fazer? dá pra fazer da mesma maneira pra você fazer olha só então eu coloquei nesse caso aqui eu não uso tá eu só criei aqui rapidão eu tenho umas eu tenho umas receitas que eu guardava aqui antigamente que ficou aqui ainda e aqui eu só fiz da seguinte maneira eu coloquei pessoal profissional na goal e checklist fácil tá eu fiz uma organização simples eu poderia fazer o que quando onde aqui eu não sei se você conseguiria fazer porque você não consegue direcionar tão bem essas coisas tá pra você fazer cada tag isso aqui é uma tag você tem que ficar criando vários marcadores então por exemplo eu vou apagar esse aqui que eu nem tô usando tá só fiz pra mostrar pra vocês se eu quisesse fazer um filtro de ano eu teria que colocar por exemplo 2023 aqui e aí todas as notas que fossem de 2023 eu teria que vir aqui ó cadê onde que fica as notinhas que eu já esqueci opa eu já esqueci peraí peraí que deu um bug aqui agora gigante porque você pode colocar mais de uma nota agora pra você colocar a nota tem que vir deixa eu ver aqui ó alterar marcadores ó então você vem aqui alterar marcadores eu não tava lembrando a palavra que doideira ó eu posso colocar que ele é pessoal de 2023 aí eu teria que colocar um a um pra que ele aparecesse nele então ó aqui em 2023 pessoal ele vai aparecer aqui mas aqui ele não vai aparecer então no google keep você consegue fazer você só vai ter um trabalho mais manual de fazer basicamente mas dá pra fazer também tá bom e por último mas não menos importante eu quero mostrar pra vocês o google keep que o google keep ainda eu também tô começando agora a montar ele então tá sem nada ainda mas eu vou mostrar pra vocês que ele funciona também aqui no caso como eu ainda não não tô montando o segundo cérebro nele ele tá separado só entre na goal checklist e pessoal mas eu vou montar daquela mesma maneira aqui eu vou fazer exatamente isso aqui ó o que quando quem tá tipo assim em formatos inteligentes como é o do notes talvez eu não precise ficar fazendo quem quando onde porque porque ele é muito inteligente você vai ver como que é mas por exemplo ó aqui na goal eu tenho as mentorias eu não vou mostrar aqui porque tem 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 assuntos que eu não posso mostrar pra vocês né mas aqui ó tipo setup de trabalho tá os bagulho aqui certinho pra mim e tal o que que você pode fazer aqui a separação tá todas as notas pessoais eu coloco aqui dentro então você pode criar uma nota em qualquer lugar tipo ó aqui não tem nenhuma nota eu posso criar uma nota aqui aqui no navegador é uma bosta de usar não dá pra fazer nada direito mas por exemplo esse exame aqui ó são meus exames de check-up que eu fiz esse mês eu eu escaneei todo o resultado e coloquei aqui e eu coloquei uma hashtag chamada saúde por que que eu coloquei essa hashtag opa por que eu coloquei essa hashtag essa aqui justamente pra ela aparecer aqui em etiquetas a etiquetas do notes é justamente a hashtag então você cria hashtags e ela aparece aqui e você pode por exemplo fazer um filtro de saúde ah eu quero fazer não vai aparecer tá se eu colocar saúde mentoria ele não vai aparecer porque ele não tem nenhuma nota com as duas hashtags mas aqui não vai dar pra mostrar deixa eu tentar abrir o notes pra vocês peraí me dá um secundinho que com o aplicativo é muito mais fácil de mostrar deixa eu ver aqui propriedades notes aqui aqui vai dar pra mostrar pra vocês só preciso aumentar um pouquinho o problema o problema tá muito pequeno gente deixa eu pensar aqui deixa eu pensar deixa eu pensar acho que eu tive uma ideia eu vou pegar esse carinha aqui vou duplicar vou fazer uma coisa diferente aqui só um segundo pessoal eu já tô já tô chegando lá tô chegando lá aqui eu tô configurando na hora porque vai ser mais fácil de mostrar pra vocês aqui aí vocês vão me agradecer depois acho que assim ó fiz na hora tá gente fiz na hora aqui só pra mostrar pra vocês mas ó quando eu coloco por exemplo refinamento vai aparecer todas as notas de refinamento mas se eu colocar refinamento e mentoria aqui vai aparecer essa paradinha aqui ó que se chama as tags eu posso colocar todas as selecionadas ou apenas as selecionadas então se eu colocar apenas não vai aparecer nada por exemplo ó se eu colocar todas as selecionadas ele não aparece nada porque ele vai mostrar apenas notas que tem as duas categorias mas se eu colocar qualquer uma selecionada aí ele aparece todas entendeu então a minha ideia vai ser montar o segundo cérebro justamente com essa parada aqui e fazendo dessa forma eu não vejo necessidade de fazer o que quando quem consulta aquelas paradas eu vou fazer apenas na categoria aqui ó as categorias eu posso criar de acordo com a minha necessidade então eu posso colocar categorias de o que categorias de quem categorias de quando então por exemplo essa nota pessoal aqui eu posso colocar hashtag Lucas se eu quiser e aí ele vai ficar aqui entendeu eu não preciso ficar criando sub categorias nem nada do tipo porque ele já vai estar tudo aqui de uma forma mais rápida e a busca do notes é muito boa a busca do notes é muito boa então eu não vou precisar fazer da maneira que que eu fazia no Evernote porque o do Evernote como é ele é mais manual vamos dizer assim como ele é mais manual não existe a necessidade de fazer daquela maneira que eu fiz no Evernote então cada um tem uma necessidade diferente como eu te mostrei a questão é existem aqueles dois modelos que eu mostrei pra vocês os dois funcionam cada um funciona melhor num formato o notes por exemplo talvez eu vou usar o simples método de pessoal e profissional já vai funcionar pra mim muito bem então vai muito da necessidade de cada um tá bom agora vou mostrar pra você como que você faz pra ganhar o teu ebook for free gratuito o que você tem pra fazer é muito simples vai ter um link na descrição o primeiro link da descrição do vídeo tá lista de presença confirme lista de presença você vai clicar nesse link vai preencher o formulário e dá um ok só isso fez isso dentro desse link vai ter uma senha naquele formulário vai ter uma senhazinha que eu passei durante a aula você só vai usar aquela senha e aí eu vou automaticamente quando você mandar você vai receber um link de confirmação e a sua senha estando certa no dia seguinte eu te mando o ebook tá bom gente muito obrigado pela compreensão por eu não estar podendo estar ao vivo nessa terça-feira agradeço demais espero que esse vídeo tenha te ajudado coloque nos comentários já que a gente não está ao vivo por favor coloque nos comentários o feedback compartilhe com as pessoas no whatsapp compartilhe no instagram compartilhe nos stories ajude o método na gol crescer sem você ter que colocar nada só colocar um pinguinho de tempo ali um pouquinho de esforço e você já ajuda tá bom um beijo um queijo e até a próxima e aí